Legal! Bom, então vamos começar? Sabe o que eu vou pedir para vocês, gente? Que vocês sinalizem, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu primeiro fazer o discurso, porque é importante a gente fazer uma parte introdutória, aí a gente abre para dúvidas, tá bom? E na sequência, a gente começa os exercícios. Pode ser? Assim, cara! Pode! Legal, legal! Bom, pessoal, então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, eu acho muito importante a gente ter esses momentos de conexão, integração, falando de um tema tão importante, né? Saúde e ergonomia. Pois é, como a gente começou a conversar e a gente bem falou, que nós não tivemos tempo para uma adaptação. A gente simplesmente foi obrigado a trabalhar em casa e nem todo mundo estava preparado. Bom, agora começando com as dicas, com as regrinhas de ouro. O que é muito importante? Por que as pessoas estão aí com muita atenção na região do trapézio, pescoço, né? Essa parte cervical. Devido à altura do monitor. Então, pensando que tanto no uso do celular, quanto no computador, olha a postura que a gente fica. É isso. É uma protusão cervical, é cabeça para frente, ombros para frente e pior do que isso, mantendo um ângulo baixo aqui do pescoço, tá? Bom, qual que é a grande regra de ouro, gente? As regras de ouro. Primeira coisa, elevar a altura do monitor. Trabalhar com a altura baixa é o maior tiro no pé que a gente pode fazer na vida. Então, obviamente, né? A gente pode usar um suporte de laptop. Esse custa 30, 40 reais em loja de departamento. É algo que não custa caro. Mas lembrando que a gente pode usar pilhas de livro para colocar o computador para cima. Aí, obviamente, a gente vai precisar de um teclado e de um mouse. Mas, gente, é tão simples não ter dor nas costas e na região cervical que, se vocês soubessem, ninguém iria ter esse tipo de dor. A bancada, a mesa, até pode ser que tenha uma altura padrão. Tudo bem, mas esse não é o problema. O que vai deixar você de gancho, detonado, morrendo de dor é a altura do monitor. Outra coisa que causa muito desconforto, até incide uma pressão de até 30 quilos sobre as vértebras cervicais, é o uso do celular. O IBGE, em 2017, isso eu estou falando há três anos, já mencionou que o brasileiro fica mais de nove horas. Nove horas e quatorze minutos por dia em tecnologia. Seja computador, iPad, os tablets da vida e celular. Pensando nisso, eu acho que é muito mais que isso, tá? Mas, enfim, é que assim, tem um avô que não usa nenhuma hora e tem aquele adolescente que usa vinte horas. Então, é uma média, nove horas e quatorze minutos. Bom, aí, quando a gente vem para o celular, tem uma regra muito fácil. Eu preciso manter o meu pescoço, tá? Queixo e pescoço em um ângulo de noventa graus. A mesma coisa para o laptop, para o computador. Ah, mas Bianca, eu não consigo. Claro que consegue. Relaxa os braços ou apoia o cotovelo nas mesas, as cotovelo em uma mesa. E, ó, as mãos ficam em cima. Que diferença a gente faz isso para isso daqui, ó? Olha, eu quero que você... Está todo mundo do celular aí? Vamos lá. Vamos fazer esse exercício. Está vendo como eu estou dizendo? Olha, a galerinha está aqui. É, isso aí. Todo mundo virado para o lado. É porque só a chefe não te liga. Vira para o lado, todo mundo. Eu quero ver. E todo mundo na postura errada. Ou seja, é aquela que a gente, teoricamente, já está acostumado. Gente, não. Nosso amigo aí de colete cervical, pelo amor de Deus. Não. Não faz. Não faz. Bom, está todo mundo aí, né? Agora, subam para a postura correta. Olha o alívio que dá. Olha o alívio que dá. 90 graus. Não precisa ser lá em cima, não, tá? Então, gente, se eu não tiver esse ângulo de 90 graus, tanto trabalhando no computador, quanto usando o celular, eu garanto, é mínimo o desgaste ósseo muscular que vocês terão. E aí, tem uma coisa legal. Pedir para alguém de casa, ou quando vocês estiverem no celular ou no computador, tirar uma foto de vocês com a vista lateral. Vocês vão ver que é tão feia a postura que a gente fica. Agora, ao longo do tempo, a vovó já dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. As pessoas estão com a postura, a coluna totalmente deformada, gente. Não é brincadeira. Imagine as crianças que estão sofrendo um processo super contínuo de calcificação. Então, está todo mundo com os ombrões lá para frente e o pescoço. Ó, o pescoço fica aqui. Olha como é que fica o pescoço. Olha a diferença disso, tá? Disso aqui para isso. Então, se você passar num ponto de ônibus ou lá na Avenida Paulista, que está crowdiado de gente, e olhar a postura lateral das pessoas, é uma coisa absurda. É uma, literalmente, uma calamidade pública. Eu não sei como é que ninguém ainda fala disso. Eu já falo disso há mais 10 anos, gente. E ninguém começou a falar ainda. Para mim, é uma coisa que eu não sei aonde vai parar. Eu sempre tento, nas empresas, fazer com que a gente melhore essa postura. Mas é uma coisa que depende da gente. Tem muita correlação com o autocuidado, né? Não dá para a gente ter certeza. A gente tem que ter protagonismo. Então, é muito importante que a gente mantenha esse ângulo aí de 90 graus. Aí, lógico, entram outras posturas. Como, por exemplo, e as pessoas acham engraçado isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. Estou sentada aqui bonitinha. Olha a diferença disso. Alguém se relacionou com essa postura? Gente, vai lá. Vai lá, Ana. Eu trabalho muito assim, porque é o jeito que eu tenho para colocar minha cabeça na altura do computador. Eu dei. Mas, amiga, agora você já sabe que você vai colocar a Barça. Sabe a Barça, a enciclopédia? São 900 livros. Você vai deixar na altura que for ideal para você. Eu peguei uma lista. Eu peguei para você olhar o seu ângulo de 90 graus. Gente, é autocuidado. Sabe aquela coisa que a gente brinca do mimimi? A partir do momento que eu te dei a informação, vocês precisam fazer, gente. Não dá para continuar sentando assim. E eu vou falar uma coisa, ó. Vou levantar, tá? O que que acontece, ó? Eu estou aqui, certo? Então, essa parte aqui da minha lombar, ela é um C. Porque é lordoso. O que não pode é isso, ó. Hiperlordoso, né? Normal aqui, certo? Quando você senta assim, você... Olha o que acontece. Esse aqui, que está ok. Você faz isso, ó. Você deixa reta essa parte da lombar. Se chama retificação. Imagina uma vértebra em cima da outra. Ela está bonitinha assim, no formato de C. Você muda, você enverga totalmente as suas vértebras e ela fica reta. Olha, quando você faz isso, o miolo, a gente chama de disco intervertebral. Parece um babalu. Fica entre uma vértebra e outra. Tem um amortecedor, né? Parece um chiclete babalu. E tem uma melequinha dentro, uma parte mais gelatinosa. Quando você faz essa torção, o líquido, a geleinha de dentro, ela estrusa, formando uma bolsa. É a hérnia de disco. Então, olha, o que tem de gente aí sofrendo com coluna, desnecessariamente. Lembrando que a gente vai usar essa carcassinha aqui por bastante tempo, né? A gente vai viver aí uns 100 anos. Eu acho que a gente vai bater 100. Então, não dá, gente, para viver com dor, com desgaste. É uma coisa tão desnecessária, mas tão desnecessária. É como você pegar um pote de dinheiro e jogar. Ah, não, tudo bem, não preciso disso. Ah, que legal. Não é assim, gente. A gente está jogando a saúde no lixo. E de uma forma totalmente sem estratégia. Então, não pode. A gente tem que sentar. Ah, é meio robozinho? Ah, é meio robozinho. Mas a cada 50 minutos, você levanta. A cada 50 minutos, uma hora, e faz alguns exercícios compensatórios. É muito importante que a gente faça também os exercícios compensatórios. Nós somos muito negligentes com a nossa saúde física. E aí, impacta, obviamente, na mental. Mas é uma coisa, gente, que não dá para você terceirizar. Fala, ah, estou aqui. Marido, esposa, irmão. Vai lá, cuida disso para mim. É uma coisa que a gente tem que cuidar. E coluna é algo muito sensível. Está vendo aí o nosso amigo Michel? Está com dor, né, coitado? É, muita. Eu sei. Não, e é um inchaço. Porque você fica, né? Nossa, é muito ruim. A região cervical tem pouca massa muscular. Por isso que ela é tão afetada. Diferente do meio das costas, que tem o grande dorsal, que é um músculo grande, que aguenta mais a porrada. Mas é muito ruim. Então, o que a gente vai ter que fazer? Você sentar sempre com o bumbum para trás, tá? As pernas, os joelhos em 90 graus. Levantando com uma regularidade. Quando a gente está na empresa, a gente até levanta. Porque um chama a gente ali. Aí eu vou tomar água, vou fazer xixi. Em casa, eu vejo as pessoas trabalhando mais, de forma até mais concentrada, muitas vezes. Mas esquecendo de tomar água, de ir ao banheiro. Então, é importante que a gente tenha essa rotina de saúde. Em relação a uma postura de trabalho, gente, é uma coisa que a gente tem que incorporar o estilo japonês mesmo. Eles são bem... Se você olhar um japonês, ele tem postura, né? Ele não é uma coisa assim, que nem a gente, as pessoas... Eu não sei. Trabalhar assim, gente, pra mim, seria uma tortura. Não sei. Pra mim, seria uma coisa assim, absurdamente ruim, trabalhar numa postura inadequada. Porque ter dor e desconforto, gente, ninguém merece, né? Então, o bumbum pra trás, tá? Aquele autocuidado com a minha saúde. A gente vai fazer os exercícios compensatórios daqui a pouco. Mas a minha postura, o ombro, tem que estar sempre pra trás. A gravidade puxa a gente pra baixo. Tanto é que a gente envelhece assim e não pra cima, né? Infelizmente. Então, a gente já é puxado pra baixo. Por isso que a gente começa o dia assim. Aí, de repente, se a gente não presta atenção, a gente já tá caído. Então, a gente tem que estar com os ombros pra trás. Lembra daquele pescoço pra frente? Não. O pescoço tem que estar completamente alinhado com a minha coluna, certo? E a gente tem que sempre prestar atenção nesse ângulo aqui de 90 graus, tá? Então, suba o monitor. O celular também a gente vai usar aí sempre pra cima. E usar com mais moderação o celular, né? O dia inteiro as pessoas penduradas é que não leva a nada, gente. Absolutamente nada. Bom, então vamos que vamos. E aí, pra isso, nós temos os exercícios laborais. É importante que a gente faça todo dia. E de uma forma regrada. Hábitos. Hábitos. São 60 dias ininterruptos fazendo aquilo. Ah, eu quero comer 3 frutas todos os dias. Passe 60 dias comendo 3 frutas todos os dias. No 71º, 71º, você já vai ter o hábito implantado na sua vida. O problema é que a gente fala, ah, eu vou comer abacate. Come um dia. Ah, eu vou começar a tomar água. Toma a quantidade ideal por um dia. Então, não. A gente tem que fazer isso de uma forma mais regrada, mais acostumada com a disciplina. Tá bom? Importantíssimo. E aí, como eu falei, os exercícios laborais. Os exercícios laborais, eles devem ser feitos e podem ser feitos 3 vezes por dia. Pensando na jornada de trabalho. Antes de eu começar, com o aquecimento. O Neymar entra na partida sem aquecer? O jogador de futebol, eles aquecem ou não? Antes de começar o jogo? Aquecem. Lógico. Porque senão, ele vai ter lesão, ele vai ter dor. A mesma coisa. Como é que eu vou ficar 9 horas aqui pilotando o computador, sentada, sem aquecer meus músculos e articulações? Então, primeira etapa, aquecimento. Eu gosto muito dessa primeira etapa. Segunda etapa, são os exercícios compensatórios. Que a gente não olhou muito pra baixo, a gente vai ter que compensar. Sempre depois do almoço. É o melhor horário pra fazer as compensações. E a terceira etapa, ao final do dia. Como caráter de relaxamento. Então, aquecimento antes de trabalhar, compensatório no meio e relaxamento ao final. Hoje, eu quero trazer uma proposta pra vocês, pra que vocês conheçam. Essa é uma aula introdutória. É uma coisa só pra gente conhecer mesmo. E como eu falei, o ideal é a gente ter uma rotina. Toda terça e quinta, toda terça e sexta, segunda e quarta, blá blá blá. Então, como é uma aula introdutória, eu quero passar pra vocês duas modalidades. Que são os de aquecimento e os compensatórios. Eu vou passar três de cada um. Vamos lá? Então, vambora. Os exercícios de aquecimento... Alguém tem alguma dúvida? Não. Não? Legal. Então, tá bom. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer três exercícios de aquecimento, tá? Vocês já fizeram a remada na academia? Sim. Sim. Então, vamos lá. Todo mundo. Bração pra frente, Michel. Cuidado. Tô com dó dele. Então, eu vou inspirar. Puxo o ar. Sente as escápulas. A nossa postura... Pode continuar, gente. Vamos lá. Vinte vezes, pelo menos. Quando a gente tem essa postura aqui, as nossas escápulas, elas ficam assim, ó. Pontudas pra fora. Sendo que a nossa escápula, ela tem que ser pra dentro, em posição neutra. E esse é o melhor exercício, tá? Sinta uma musculatura, ó. Se quiser até fazer dois tempos em resistência, um, dois, volta. Quando eu puxo, eu puxo o ar também. Puxo o ar, solto o ar. Olha como a minha postura, gente, ela já fica totalmente adequada, né? Esse é o exercício de aquecimento. Eu tô aquecendo as minhas articulações e os meus músculos. Legal. Aí relaxa um pouquinho, né? Legal. Soltou. Um segundo exercício, que é muito legal também, hoje a gente vai fazer sentado, tá? A gente pode, lógico, marcar as próximas aulas em pé, no sofá, no tapete. Dá pra gente brincar à vontade aqui. Tem muita opção. Hoje a gente vai fazer sentado, tá? Mais uma opção é uma mão em cima da outra, abre os braços e fecha. Alternando uma mão em cima, a outra embaixo. Sempre que eu coloco a respiração junto, eu tenho mais deficiência, tá? Então, olha que bacana, né? Abriu, fechou. E tudo lento, tudo devagar, mas sentindo que a musculatura tá sendo trabalhada. Que a nossa circulação sanguínea tá sendo colocada aí no jogo. Certo? Aí, bacana. Tá vendo que a gente já começa a sentir, né? Aqui, ó, o gigante está adormecido, mas tá voltando. Legal. Aí, o terceiro exercício, que é muito legal e muito fácil também. Quem tiver com a cadeira ergonômica, tiver com os bracinhos aqui apoiados, apoia. Senão, as duas mãos vão em cima de cada joelho, tá? O que eu vou fazer? Pro lado, pro outro. Vamos lá? Inspira, solta o ar. Olha que gostoso, tá? A gente vai começar a mexer a coluna também de uma forma lateral. E aí, toda a musculatura do abdômen, da lombar, que é o nosso corpo tão importante, ele começa também a ser trabalhado. Olha que simples. São três exercícios, gente, que vão te ajudar tanto. Lembrando que eles podem ser feitos a qualquer hora do dia. Mas esses daqui, eles têm um caráter de aquecimento. Eles funcionam melhor sendo no início da jornada de trabalho. Que tal colocar um alarme no seu celular de segunda a sexta-feira? Exemplo, se você começa a trabalhar às oito horas da manhã, coloca cinco para as oito. Em cinco minutos, gente, dá para fazer muita coisa, né? Aí, respira fundo, que é uma coisa também que a gente pode fazer sempre, né? Olha que gostosinho. Tá vendo que a gente já... Opa, o pulmão, gente, uma coisa que tá aí que a gente nem lembrava que existia, né? Nessa quarentena a gente tá tão parado, né, Cida? Você tá aí a mil por hora, né? Tô vendo, gostando. Então, joia. Esses exercícios aquecerão nossa musculatura. Façam isso, gente, de colocar um alarmezinho. Vai super valer a pena. De segunda a sexta-feira, tá? Agora, a gente vai fazer três exercícios compensatórios, depois do almoço. Por quê? Porque eu já passei quatro horas trabalhando, eu já passei quatro horas sentado. Então, meu corpo merece uma compensação. O exercício que eu mais amo... Sério, esses exercícios, se as pessoas fizessem... Viu, Michel? Você ia ver que não ia estar com esse problema, meu filho. Claro que a gente tem que subir a altura do laptop e tal. Mas olha só. Lembra que eu tenho que ficar com o meu pescoço a 90 graus, correto? Sim. O que eu tenho que fazer pra compensar se eu olho muito pra baixo? Eu tenho que olhar pra onde pra compensar? Sim. Então, olha o que eu faço. Puxo o ar. Olha lá pra cima. De três a cinco segundos e aí eu volto a 90 graus. Vamos fazer dez vezes? Enquanto vocês vão fazendo, eu quero contar pra vocês o seguinte. Se a gente imaginar, há dez anos, as pessoas não usavam o celular do jeito que a gente usava, né? Ou seja, as pessoas não ficavam com o pescoço pra baixo. De repente, de dez anos pra cá... Michel, cuidado, tá? Melhor você não fazer isso. De dez anos pra cá, as pessoas... Repare que as pessoas começaram a ter problemas seríssimos de tireoide. Isso tem a ver com alimentação? Sem dúvida. Isso tem a ver com sedentarismo? Claro. Mas isso tem a ver com essa postura de pescoço flexionado, que eu mantenho aqui, ó, a minha tireoide espremida. Então, quando eu faço esse movimento e olho pra cima e mantenho de três a cinco segundos alguns ciclos do dia, eu estou melhorando o funcionamento da minha tireoide. Olha que coisa legal. Então, numa situação dessa, eu estou trabalhando, ajudando aqui a compensar a minha musculatura e as minhas articulações cervitais. E de languja, ainda estou ajudando o funcionamento da minha tireoide. Olha que coisa mais interessante. Então, esse exercício, gente, a gente tem que fazer todos os dias mesmo, tá? É importante que a gente faça. Certo? Outro exercício que, pra mim, é muito chave, mas muito mesmo, é a rotação dos ombros pra trás. Então, eu puxo o ar e solto devagar, tá? Quinze vezes também. Vamos lá? Eu sempre peço pras pessoas evitarem dois alongamentos, né? Dois movimentos, que é esse daqui, ó, que todo mundo faz, que daí vai te deixar com os ombros mais pra frente ainda. O que você tem que fazer é braço pra trás, tá? Que é o próximo que a gente vai fazer. Então, evitar isso daqui e evitar rotacionar o ombro pra frente. Porque, ó, quando eu rotaciono o ombro pra frente, olha o que acontece com a minha postura. Então, tudo que eu preciso na vida é evitar isso. Eu preciso rotacionar os ombros pra trás, né? Inspirando, então puxo o ar e levo pra trás. Poxa, então, se eu compensei o meu pescoço, ele tá na posição certa e eu tô levando os meus ombros pra trás, gente, poxa, eu tô cuidando da minha postura. Alguma dúvida? Não. O que que vocês sentiram? Vocês já sentiram algum benefício imediato? Eu percebo que a respiração... A respiração parece que melhora. Claro, principalmente que a gente aqueceu, a gente fez movimentos de... Né? A gente usou aqui a remada, a gente abriu o braço. Então, o pulmão que tava lá, coitado, paradinho... Sabe aquele carro que a gente não liga? A gente tá parecendo um carro que não liga, não dá a ignição no motor, porque realmente o pulmão tá lá parado. Então, legal, melhoramos a respiração, mas esses dois exercícios de olhar pra cima, gente, e de rotacionar os ombros pra trás, eles já te dão um alívio imediato. Imediato, imediato. Bom, vamos lá pro nosso terceiro exercício. Agora eu vou sentar na pontinha da cadeira. Cuidado, tá? Pra ninguém cair, pelo amor de Deus. Eu vou fazer mais dois exercícios. Se ele quer dar três, eu não vou fazer quatro. Então, senta na pontinha, apoia bem os pés no chão. As duas mãos apoiadas aqui, ó, na lombar. Então, abra, abra bem. Coloca o peito pra frente e os ombros pra trás. E eu vou fazer uma associação de tudo que eu falei. Eu vou inspirar, vou olhar pra cima e vou jogar os meus ombros o mais pra trás que eu conseguir. E volta, soltando o ar. Vamos lá, mais uma vez? Vamos fazer três exercícios. olhando pra cima, vocês vão perceber que alguma coisa mudou aqui no pescoço, você não começa a sentir essa região. É a tireoide que começou a funcionar melhor ela foi estimulada, claro que depois o estímulo é que nem você aperta um nó ele vai afrouxando, por isso que sempre tem que estar estimulando. Eu fiz yoga, até parei, até se desvoltar mesmo, viu gente, faz muito bem mas uma das posturas clássicas era exatamente essa, você deitava no tatame com dois joelhos flexionados com os ombros pra trás e colocando, se possível o topo da cabeça no chão que é um exercício específico pra região da tireoide, é muito legal. E as pessoas ficando com o pescoção lá pra baixo, né é claro que vai comprimindo essa região. Olha que conexão legal né? Bom e o quarto exercício compensatório que vocês já podem fazer todos os dias também é senta um pouco mais pra frente da cadeira e eu vou segurar no braço da cadeira com as duas mãos olhando lá pra trás legal é fazer inspira, puxa o ar e solta lá atrás voltei quando eu precisar respirar de novo volta puxa o ar o outro lado aí vamos lá vai de uma pra cada lado hein tudo super devagar inspirou eu não ouvi nenhum cleque cleque tá todo mundo tem alguém crocante aí ou não opa tá todo mundo só que você ativou o microfone tá estragando tudo é isso aí isso aí por outro lado agora de novo inspirou ai coisa boa gente ai nossa pessoal vocês não sabem o benefício que é dar esse break no meio da tarde ou começar amanhã com os exercícios porque faz muito bem a gente não pode ficar né descuidando da saúde tem muito a ver com autocuidado é uma coisa que não dá pra terceirizar tem tudo a ver com protagonismo a gente precisa disso então lembrando Bianca só faltou uma meditação hein a gente vai deixar pra uma próxima com certeza aí o exercício aí a gente pode fazer uma sobre mindfulness são técnicas de atenção plena e aí a gente fecha com a meditação guiada que é uma delícia aí antes eu passo o link pra vocês da meditação e cada um coloca aí eu posso colocar também aqui óbvio né mas fica mais legal quando vocês também tem cada um dá o play ali a gente vai fazendo a meditação com o fonezinho é muito legal vamos marcar assim viu vamos lá Cidoca fazer umas duas por semana tá sem microfone tá mudo Cido maravilha vamos convencer o chefe né não a Cidoca é boa é a gente ajuda Cido é gente tá bom aí a gente poderia fazer duas vezes por semana sessão de meia hora aí eu passo um cronograminha pra vocês ó hoje a gente vai fazer tal coisa porque às vezes a gente pode a gente pode variar exercício no sofá exercício no tapete exercício em pé e aí eu vou passando o que é necessário pra aquela aula você vai ter que ter um pouquinho mais de espaço se vai ser no próprio escritório pra gente também variar um pouco né gente porque ninguém merece ficar sentado nove horas por dia no mesmo lugar e sozinho ainda que é pior Cidoca adesão do máximo que vocês puderem puxar daí tá pessoal certo colaboração de vocês aí beijo cabezão ó hoje nós tivemos quantas pessoas nessa degustação 25 eu acho ó 25 legal 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 mas assim gente é a primeira né e aí um vai falando pro outro ó tem que participar senão a empresa corta tem que ser tem jeito a gente tem que eu mesma falo isso pra vocês gente não participar senão corta hein ninguém quer que corte eu acho super legal esse horário das quatro e meia ou cinco e meia assim é legal porque até dá um um pause né um off na verdade na jornada de trabalho é legal a gente terminar o trabalho o dia de trabalho com o negócio já que gente pelo amor de Deus eu tô na praia minha filha eu tô vendo que você tá super na praia é que é que é que é que tá muito moderna a sua casa Cida ó desculpe home office é que legal o microfone Cida tem até o crachado é racional gente Cida você tá no mudo ai sempre tô no mudo né é que eu tenho mãe tem sogra né tem sobrinhos que quando vem assim gosta de ficar conversando ai eu mostro aqui pra dizer que eu tô trabalhando não tô em casa eu adorei o crachá o crachá foi ótimo não tinha visto agora que ela lembrou que eu vi poxa legal gente e que que vocês acharam acharam produtivo sim muito bom legal acho que pode aproveitar a ver se alguém tem alguma dúvida pedindo né alguma dúvida que surgiu ai aproveitem Bianca um exercíciozinho pra fortalecer o pulmão ai pro quando tem uma respiração que é batata alguém todo mundo que gosta de cachorro que eu vi e se chama respiração cachorrinho alguém já fez respiração cachorrinho já é uma respiração acelerada tá a gente tem que fazer sentado porque assim é uma respiração que quando você não está acostumado ele te coloca num nível de oxigenação que você pode ter até tontura então tá todo mundo sentado ai beleza coloca as duas mãos sobre as pernas postura sempre ereta tá a partir de hoje postura ereta e pescoço alinhado né pescocinho pra trás vão ser a nossa premissa tá legal então tô ali alinhado o meu pulmão tá conectado com o meu nariz não tem nada engasopando pescoço flexionado legal eu vou fechar os olhos e vou respirar o mais rápido que eu conseguir dessa forma de vez em quando respira fundo e descanse um pouquinho porque ela é super power e vamos mais um ciclo respiração profunda e olha como é que você está sentindo deu tontura? deu sim deu muita tontura né então assim não recomendo a gente fazer mais que três cada ciclo mas é bem rápido mais rápido do que conseguimos bem rápido mesmo e se concentra vai lá 15 segundos quanto tempo consegui parou viu que opa cheguei no meu limite respiração profunda e encerra máximo três ciclos pra quem tá começando e sempre sempre fazer de forma sentada nunca em pé gente não tá então é muito legal para fazer essa parte respiratória para oxigenar o pulmão e dar uma vitalidade nossa você fica antes de uma reunião sabe o que eu faço às vezes por exemplo cheguei do almoço daquele sonão aí eu tenho reunião às duas da tarde né a gente dá essa letargia depois do almoço que a gente come a insulina sobe muito depois desce porque tem muita insulina ali o pâncreas secretou muita insulina gente eu não tô brincando às vezes eu vou até no toalete eu falo gente eu preciso fazer alguma coisa porque eu tô com sono respiração cachorrinho batata antes de alguma reunião três ciclos você entra você dá cambalhota na reunião ó cheguei tô aqui tô de mais disso cuidado não vai entrar desmaiando já calma treina primeiro pelo amor de Deus não vai capotar na reunião ninguém merece né mas vale a pena vale a pena fazer essa respiração cachorrinho que deu aquele soninho respiração cachorrinho na veia mais alguma dúvida? não tá ótimo não gostaram? muito muito tá bom por 30 minutos aí a gente todo dia faz 10 exercícios cada dia com tema cada dia num espaço diferente eu acho que faz todo sentido ótimo né posso conversar se doc e cíntia beleza cíntia tem que ativar a câmera você é a madrinha desse projeto então você tem que ativar a câmera você só se expõe no instagram tem que se mostrar eu tô aqui bi você é muito misteriosa ah você quer me ver tô aqui é isso gente acho que tá bom né bi já participamos fizemos tiramos dúvidas o pessoal gostou foi muito bom a gestão pessoal sua participação sempre é muito legal né sempre ajuda a gente tem mais presença aqui do que lá na hora de convivência meu vamos fazer mais vezes sim é presencial é gostoso também né mas enquanto não rola a gente faz o que é muito importante gente a gente fazer esse estímulo e aí sei lá começa duas vezes por semana e vocês também nas outras três a gente vai passando lição de casa porque o importante é ter essa regra né essa disciplina essa rotina que vai fazer com que a gente mas gente olha só a partir de hoje todo mundo sentando certo todo mundo põe por aqui atrás e pescoço em 90 graus não tem nada difícil aqui é uma coisa simples tá não tem o suporte coloca livro usa seu teclado seu mouse pra não ficar que nem o Michel né ó que mais é meu ele é tão muito legal essa colegre rita essa colegre rita Michel o que que aconteceu hein Michel a esposa eu queria sair de casa ela falou não você não vai aí ó ganhou de luz e deixou de ser estrela cadente isso é ergonomia Cidoca você acredita ele é muito alto aí claro né acaba trabalhando num local diferente não prestando atenção na postura fazendo errado porque ele é muito grande aí os meninos tendem a né sentar aqui pra ficar na altura do monitor que tá totalmente errado e aí dá nisso e também essa flexão do pescoço toda hora não tem jeito acaba teve esse probleminha aí mas a partir de hoje né Michel Vila Nova ele é muito legal ele é muito legal atenção também todos são incríveis né obrigada atenção também muita muita preocupação aí TI todo a vapor né nossa creme né espalho TI agora é o ponto nevrálgico beleza então tá bom meninas e meninos um beijo pra vocês hein até a próxima tchau tchau sim eu não esqueci de pausar a gravação vou desligar agora tá bom tava gravando